O número de alertas de desmatamento na Amazônia bateu recorde pelo segundo mês seguido. Desde que o sistema DETER do INPE começou a monitorar os sinais de mudança na cobertura florestal da Amazônia em 2016, o Brasil nunca tinha registrado um abril tão ruim. Até o dia 29 do mês passado, os alertas de desmatamento cobriram mais de 580 quilômetros quadrados, um aumento de 42% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo estudiosos, uma área desse tamanho na floresta amazônica tem, em média, 34 milhões de árvores. E março também já tinha registrado um desmatamento recorde para o mês, 367 quilômetros quadrados, depois de uma queda em janeiro e fevereiro. O aumento dos alertas de desmatamento na Amazônia nos últimos dois meses é visto por especialistas como um sinal preocupante. Na avaliação deles, os índices de destruição podem bater novos recordes diante da falta de capacidade do governo de reprimir o crime ambiental. Nós estamos vivendo um momento crítico. E aí é um momento em que nós estamos sem fiscalização, praticamente sem fiscalização agindo nessas últimas semanas. Então, se não tiver uma ação rápida, as próximas semanas serão trágicas. Hoje, o Ibama tem menos de 400 fiscais para operações em campo e o número de autuações de crimes ambientais vem caindo. Além disso, o governo ainda não dobrou a verba para fiscalização ambiental, como o presidente Jair Bolsonaro prometeu aos líderes mundiais na cúpula do clima no mês passado. Isso está sendo como um convite para esses ilegais atuarem na Amazônia. A Amazônia virou um parque de diversões para o crime ambiental. Eles nunca tiveram tão confiantes e trabalhando tão à vontade. Em um debate sobre mudanças climáticas, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, disse que o governo quer reduzir em 15% a taxa anual de desmatamento. No mesmo evento, o embaixador da Noruega, principal financiador do Fundo Amazônia, disse que o país está pronto para retomar a parceria com o Brasil. O fundo está parado desde 2019 porque o governo brasileiro resolveu mudar as regras de uso do dinheiro. O que nós podemos fazer é tentar ajudar se tem vontade política. Nós estamos prontos para recomeçar. Nós estamos prontos para trabalhar junto com o Brasil. Nós achamos o Brasil um amigo grande. E nós queremos trabalhar junto com vocês.